4 horas da manhã, gravado aqui, 4 e 1. Aí, turma, não importa o trabalho que você faz, se é tonelada, se é leve, se é da Coca-Cola, se é do McDonald's. O mais importante de tudo é dirigir com segurança e chegar bem, chegar ação em salvo. Então, mais uma viagem completada aí. Boa noite a todos.